Bom meus amigos nesse vídeo vou ensinar pra vocês um jeito de acabar com coxonilha essas coxonilha e carapaça vou mostrar pra vocês aqui onde tem surgiu algumas aqui na ponta do palito tem uma coxonilha e carapaça temos mais aqui embaixo aqui ó aqui mais duas mais outra aqui ó aqui começando agora elas é assim mesmo é normal se acabam com elas aí um tempo volta de novo torna a aparecer de novo mas isso aí é o ciclo da natureza assim mas a gente tem como controlar é uma coisa bem simples que todo mundo tem na sua casa vou mostrar pra vocês aqui agora é esse sabão gente é o neutro glicerinado bom então a gente vai vem aqui pegar uma vasilha com água uma esponjinha de cozinha e o sabão lá na tem um pouco de água aqui no fundo a gente vai fazer assim ó a esponjinha de cozinha um pouquinho de água fazer espuma aí vai fazer o seguinte vai vir aqui nela vai fazer isso vai jogar por cima pode jogar sem medo vamos pegar mais faz bastante espuma e pega um pouco da água na esponjinha e volta lá e é assim gente que eu faço para acabar com o coxonilho pulgão tá coxonilha pulgão coxonilha carapaça coxonilha carinhosa se você não quer usar um veneno você pode usar esse aqui sabão uma coisa que você usa para lavar as mãos lavar roupa lavar louça pode usar sem medo só não pode fazer isso debaixo de sol mas na sombra pode fazer sem medo pode espremer bastante espuma por cima não vai acontecer nada de mal para sua planta pode fazer sem medo pode fazer sem medo agora vou pegar agora um pouco de água vou pegar um pouquinho de água em seguida já mostro para vocês pode fazer bastante espuma pegar essa água com sabão você tem um animalzinho em casa tem medo de passar veneno tem criança isso aqui não vai fazer mal vai fazer mal só para coxonilha mesmo e pôr pulgão você pode ficar tranquilo vocês podem ficar tranquilos fazer isso aqui sem medo eu sou jardinheiro trabalho em muitas casas e famílias que são contra usar veneno então eu uso essa técnica eu descobri há muito tempo isso e trabalho em casas e famílias que são contra usar um certo produto então a gente usa isso aqui quer dizer que eu estou fazendo bastante espuma jogando mesmo à vontade só não fazer isso debaixo do sol tá bom e sempre quando surgir é só fazer isso jogou essa espuma desse sabão por cima acaba o problema da coxonilha bom por enquanto é só isso espero que vocês tenham gostado de mais uma dica obrigado a todos bom por enquanto é só isso eu vou fazer isso aqui e agora eu vou fazer isso aqui